Olha, acabaram de prender dois suspeitos da morte da jovem Nazaré Silva Teixeira, de 25 anos. Ela foi assassinada com um tiro nas costas, você lembra disso? Durante um assalto no mês passado, largaram bala nessa menina lá na Cacimba Velha, zona rural aqui de Teresina, lá na zona leste, né? Zona rural leste. Nós mostramos esse caso aqui. Você lembra disso, rapaz? Deram um tiro nessa menina pelas costas. Uma menina tão nova, não é? O Iago Araújo disse, rapaz, prenderam. Os assassinos estão na cadeia aí ao vivo que eu vou falar com ele. Cadê o Iago Araújo, rapaz? Vambora, três oitão. Conta pra mim aí, rapaz, pra não chamar de ponto cinquenta, né? Fala, Iago, boa noite. Tá me escutando? Oi, Arnaldo, boa noite. É isso mesmo, nos encontramos exatamente na Becap, aqui é onde os policiais conseguiram realizar a prisão de uma dupla. Eles estariam aí sendo responsáveis por vários assaltos na região da Cacimba Velha. E um desses assaltos teria sido o latrocínio de uma mulher identificada como Nazaré, de apenas 25 anos de idade. Ela estaria indo para o supermercado com o seu marido, quando esses dois elementos são suspeitos de terem praticado este crime, esse latrocínio. Aqui, vamos conversar com o policial Amarildo, que conta detalhes em relação a essa situação. Vai dar cumprimento e prender os indivíduos. Tá certo, aqui vai chutar. A Margarida falava que a prisão desses indivíduos deram aí na situação que eles estariam, teriam participado de um latrocínio na região da Cacimba Velha. É isso mesmo, boa noite. Pois é, a investigação não é nossa. Nós estamos aqui só para dar cumprimento. Investigação do pessoal do DHPP, determinação do delegado-geral que a gente fosse dar cumprimento a esse mandato. E hoje, por volta de 11h30, prendemos o Chico da Mandioca, Chico Tapioca, melhor dizendo, e o Rogério. E o Rogério conseguimos prender por volta de 5h50 da tarde. Então tá aí. Chegou para a gente a informação, chegou a determinação, a gente vai e dá cumprimento. O Francisco de Assis, também conhecido como Chico da Raposa, também lá do beco, lá na região. Esse beco da raposa lá, né? Mas tem esse apelido também de Chico da Tapioca. Ele é totalmente perigoso lá, coloca o terror lá. São dois mandatos de prisões, um de condenação de 6 anos, certo? E esse outro provisório, que é para ser da investigação desse homicídio, esse latrocínio, melhor dizendo. O participado da morte de uma jovem de 25 anos, né? Como eu já falei, a investigação lá do pessoal do DHPP, mas eles são suspeitos e está sendo investigado por esse crime. Aqui é o marido, nós vamos tentar falar aqui com alguns deles aqui. Não, o nosso único envolvimento é jogar bola, essas coisas, não passa disso. Você quer dizer a mesma coisa que a gente falou? Você teria participação em relação a assaltos lá na região onde você mora? Teve alguma situação de assalto? Você não tem ciência da morte da Nazaré, não, nessa situação? Você conheceu a Nazaré? Você nega a participação nesse crime? Sim, sim. Aqui, o Francisco, o Francisco, seria a informação que o Francisco, ele seria bastante agressivo lá na região dele, e até mesmo o nome dele teria lá... Francisco, você teria participado na situação desse homicídio? Não. Você não participou. Você comete assalto só na região onde você mora? Tu é um ladrão muito pai, né? Tu participa de assalto na própria região tua, né? Tu nega essa informação? Você é pratico assalto? Nunca roubou ninguém. Tu trabalha de quê, Francisco? Tu trabalha de quê, Francisco? O Francisco não trabalha de nada, ele fica calado, a profissão dele é ser ladrão. Mas a equipe da DICAP está na rua, está na atividade, em determinação do delegado EMI, e eles conseguiram aqui, Arnaldo, realizar a prisão desses dois indivíduos. Tá bom, Arnaldo? Volto com você aí nos estúdios. Tá certo, obrigado, Iago. Olha, a polícia não chega aí por acaso. Deve ter uma informação, né? Investigou e chegou. Eles dizem que não, é o não deles contra o sim da polícia, né? Agora vão investigar, se tiver alguma prova, fica preso. Se não tiver, é pra casa, né? Mas essa menina foi morta de maneira cruel, aparenta. Ia pro supermercado com o esposo, né? Bufo, mataram a menina, com tiro nas costas. Por quê? Foram eles? Eles têm a ver com isso? Vamos saber, né? A polícia foi lá, sentiu o cheiro. Eu vou... E aí